Olá pessoal do YouTube, sejam bem vindos ao meu episódio 52 de I-7 para PSP. Entre o episódio anterior e o episódio atual, eu fiz uma grande exceção de grind para conseguir alguns materiais para que eu possa sintetizar os melhores equipamentos do jogo. Porque se eu mostrasse para vocês ia demorar bem uns 12 episódios, porque foi 6 horas e meia de grind, se não me engano. E eu vou mostrar agora para vocês o que foi que eu efetivamente fiz. Até agora eu fiz o seguinte, eu sintetizei todas as melhores armaduras do jogo, percebam que não existe mais nenhuma armadura nessa loja que possa ser comprada que seja mais forte do que as que eu já equipei nos personagens. Ou seja, meus personagens estão com a maior defesa possível atualmente no jogo, porque eu comprei os melhores equipamentos para eles. Outra coisa que eu fiz, eu sintetizei um outro training ring, que na verdade demorou para caramba para eu conseguir os ingredientes para isso aqui. Porque é o seguinte, training ring 2, para ser forjada precisa de 20 wattstones. E só é possível se obter wattstones nos distritos sagrados dos ventos. E eles estavam espalhados em alguns harvest points bem longe do save point. E esses harvest points tinham uma pequena chance deles terem wattstones. Então eu tive que fazer várias visitas a esses harvest points para conseguir isso aqui. Porque nos distritos sagrados dos ventos, alguns inimigos também dropam wattstones, mas também é um drop bem raro, tipo 5% de chance. Então demorou mais de uma hora só para eu conseguir esse training ring aqui. Porque assim, o personagem que eu estou controlando, eu equipo o training ring 3, que eu obtive no santuário da água. E os outros dois que estão sendo controlados pela CPU, eu equipei o training ring 2, para poder treinar as habilidades, etc. Outra coisa que eu comprei foi mais de duas blue gels. Porque eu já tinha 4 blue gels e uma crimson gel, que é basicamente uma blue gel melhorada. Então eu já tenho 6 blue gels que eu equipei em todos os personagens, exceto o lado que está equipado com a crimson gel. Então, basicamente é isso. E agora para a gente completar a última quest do jogo, atenção, o que a gente precisa fazer é o seguinte. A gente precisa forjar esses 5 itens aqui, que é Life Compound, Strange Compound, Defense Compound, Dexterity Compound e Agility Compound. Eu já forjei o Life e o Strength, agora vamos forjar esses aqui. Eu já obtive os ingredientes nesse meu grind que eu fiz anteriormente, então sem problemas. Para finalizar, eu acho que também vou comprar o Abstract, que é um item que não pode ser comprado na loja normal, ele só pode ser forjado. É um item que recupera 2.000 de HP, então é muito bom. Eu vou comprar 5. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para comprar. Ah, Sabrina Essence, para completar meu estoque. Quando vocês forjarem aqueles 5 compound, o dono da loja vai falar com a gente o seguinte. Oh meu Deus, isso é supremo. Com isso, nós podemos finalmente sintetizar elixires espirituais, pela primeira vez em séculos. Incrível, com a sua ajuda, eu serei capaz de reviver muitos dos métodos de síntese perdidos. Eu gostaria de oferecer a você o meu agradecimento. Por favor, tome isso. E eu obtive Energy Charm, que é um acessório. Isso pode ser um pouco desapropriado vindo de mim, considerando a crise atual de Altago. Mas, finalmente, a pesquisa de síntese pode finalmente continuar sem impedimentos. Muito obrigado. Quest número 16. Spirit Elixir Coction Complete. Então, basicamente é isso. Se vocês perceberem, eu já completei todas as quests do jogo, né? Opa, vem aqui, ó. Vamos ver aqui, quests, ó. Todas elas já estão amarelas, porque significa que estão completadas. Beleza. E esse acessório que ele me deu, que é Energy alguma coisa, deixa eu ver aqui. Energy Charm. Ele faz com que a barra de extra skill aumente mais rapidamente. É um bom acessório, só que eu acho que não é tão necessário assim. Porque é o seguinte, percebam nessa tela que cada personagem tem uma suporte ability diferente. Por exemplo, o Elk. Quando o Elk tá no grupo, o dinheiro que os inimigos dropam é aumentado em 23%. O Jayce, quando ele tá no grupo, a experiência ganha ao matar os inimigos é aumentada em 14%. Da mesma forma, a Isha, por exemplo. Quando ela tá no grupo, aumenta a velocidade em que a barra de extra skill cresce em 72%. Ou seja, a própria suporte ability da Isha já faz o que aquele acessório faz. Então, eu não acho que é tão necessário assim. E também, eu procuro não superestimar as extra skills. O que realmente importa são as habilidades normais, na minha opinião. Então, é isso. O que realmente tá faltando a gente fazer? É comprar as armaduras, melhor, as armas supremas dos personagens. Eu ainda não fiz isso. Lembrando que as melhores armas para os personagens podem apenas ser sintetizadas. Não podem ser compradas. Então, vão aqui no menu de síntese. E selecione bem aqui, ó. Geralmente, a melhor arma de cada personagem vai custar zero Gil pra ser forjada. Mas vai demandar, geralmente, ingredientes bastante raros. Por exemplo, essa aqui é a arma suprema do halo. Que é a Koliocerion. Hum, nome legal, né? Vamos comprar e equipar nele. E perceba o seguinte. O elemento do ataque do halo vai mudar para o elemento estrela. Que significa o seguinte. Segundo diz a descrição da arma, diz, ó. Que a Koliocerion diz o seguinte. É uma espada divina de múltiplos tipos. Feita através da gema da lua. Ou seja. Quando o halo tá com o elemento estrela, significa que ele aglutinou todas as vantagens dos outros três elementos. Ou seja. O ataque dele tanto é do elemento corte, do elemento impacto, quanto do elemento perfuração. Ou seja. Se o inimigo for fraco a um desses três elementos, ele vai receber o dono aumentado. E o halo, o ataque do... Nenhum inimigo será mais resistente ao ataque do halo. Porque sempre será dada prioridade à fraqueza do inimigo. Ou seja. Qualquer inimigo agora é vulnerável ao halo. Não tem mais aquele inimigo que não pode ser atingido por ele. Então o halo já, de fato, se tornou o melhor personagem quando eu equipei essa arma nele, né? E agora a próxima arma a ser comprada vai ser Serizente Noa. É a melhor arma do Dog. Próxima é Obiscuta. Melhor arma para Aisha. Zenoides. É a melhor arma para o Geis. Antecrista. Melhor arma da Micheira. Elarbazel. É a melhor arma para a Kruxi. E Han Seymar. É a melhor arma para o Elk. Vocês percebem o seguinte. Todas essas armas supremas, elas exigem que vocês sacrifiquem 50 Soul Stones. Todas elas têm esse ingrediente. 50 Soul Stones. É uma coisa que é comum a todas essas armas supremas. E Soul Stones, digamos que é um menor um pouquinho difícil de conseguir em grandes quantidades. Só a minha jornada em conseguir Soul Stones suficiente para forjar essas armas foi o que mais... inflou o meu tempo de grind entre o episódio anterior e esse aqui. Claro que não foi apenas Soul Stones que eu precisei pegar. Teve outros ingredientes que eu tive que pegar em outros Dungeons. Eu tive que voltar no Templo das Chamas para conseguir Spirit of Water. Eu tive que pegar a Cristalized Twig. Eu tive que pegar a Monster Fetra nos Distritos Sagrados dos Ventos. Então teve uma opção de coisas que eu fiz. Mas de longe, o que mais me tomou tempo foi conseguir esses Soul Stones aí. Porque pensei bem. Cada arma suprema eu precisei de 50 Soul Stones. Eu tenho 7 personagens. Então eu precisei de 350 Soul Stones. Na prática eu precisei de 400. Porque tinha umas outras armaduras que também me requeriam Soul Stones. Não tanto quanto as armas supremas, mas uma quantidade razoável. Eu vou até demonstrar para vocês aqui qual é o método que eu utilizei para conseguir Soul Stones de maneira rápida e eficiente. Vou aqui fazer uma simulação de como era a minha rotina de farmar isso. É o seguinte. Primeiramente, matem esse inimigo de 3 cabeças aqui. Sujidense. Pentagrama. Eu estou matando eles rapidinho porque eu estou com a arma suprema. Anteriormente não era tão rápido assim. Aliás, eu vou fazer uma coisa bem que rapidão. Eu vou botar o pentagrama nesse aqui. E vou colocar o Sujidense aqui. Pronto. Aí vocês pegam esse Ravest Ponte aqui. É nesse Ravest Ponte que vocês vão conseguir muitas Soul Stones. Beleza. Aí eu continue por aqui. Ignore esses inimigos aí. Porque eu não perco um tempo com eles. Não acho que não vale a pena o esforço. Subam aqui. Nessa parte, atenção. Vão por aqui pela parede. Fiquem mais ou menos bem aqui. Droga. Tem que ficar bem aqui. Se distanciar porque eu fiz um erro. Fiz um erro fatal aqui. Agora cadê o G? Está aí. Porque é o seguinte. A ideia é o seguinte. Vocês têm que vir por aqui pela parede. Vem aqui, ó. Assim os amigos de vocês vão lá coletar o Ravest Ponte. Que tem as... As... A Soul Stone. Porque se você se aproximar daqui. Vai aparecer o inimigo. E não vai ser mais possível farmar, né? E você vai ter que enfrentar o inimigo primeiro. Que eu acho que é uma coisa muito inconveniente. Porque às vezes eu esqueço. Quando eu deixava para pegar esses Ravest Ponte depois. Às vezes eu esqueci e ia direto. E também isso é útil para manter o ritmo de regeneração dos Ravest Ponte. Porque os Ravest Ponte demoram um pouquinho para se regenerarem. A gente vai fazer um ciclo. Como vocês vão perceber daqui a pouquinho. Eu já peguei 12 Ravest Ponte com Soul e Sony. Agora sigo por aqui. Mate esse inimigo aqui também. Na verdade. Quando eu mato esses inimigos. Não apenas é para eu permitir que eu consiga pegar os Ravest Ponte. Mas também para treinar minhas habilidades. Eu fazia isso com esses dois propósitos. Simultaneamente. Aí venho por aqui. Aqui vai ter esses dois inimigos. Aí mata eles também. As habilidades de suprimento de vocês. Aí pronto. Aí bem aqui vão pela parede. Com cuidado. Não vão muito para a esquerda. Porque senão vai aparecer mais inimigos. E vai impedir que vocês peguem o Ravest Ponte. Aí pronto. Pegou esse Ravest Ponte. Não adiantava vocês irem para cá. E é só dificultar as coisas. Pegou esse Ravest Ponte. Aí vocês usam o Teleporte para voltar para aquele último Save Ponte. E assim repete o ciclo. Vão por aqui. E como demora um pouquinho até você subir até o topo. Então esse Ravest Ponte aqui já regenerou. Vocês podem pegar ele se quiserem. Mas antes que mata logo esse inimigo aqui. Então basicamente é isso. Esse é o ciclo. É o ciclo de batalha que eu fazia para conseguir Soul Stones facilmente. É a maneira mais fácil na minha opinião. Aqui eu pego o Soul Stone. E repete aquele ciclo. Sobe. Pega os três Ravest Ponte. Usa o Teleporte para voltar. E fica nesse ciclo eterno aí. Eu fiz isso por muito tempo. Acho que umas duas horas só fazendo isso aqui. Para conseguir tantas Soul Stones assim. E outra coisa interessante que eu vou explicar para vocês. É que eu já equipei todas as melhores habilidades em todos os personagens. E também no caso do Adol. Do Jayce e do Dog. Eu aumentei o nível dessas quatro favoritas para o nível 7 ou 8. Já os outros personagens eu só aumentei para o nível 7 e duas que eu escolhi. Porque senão ia demorar demais. No caso do Elk, da Isha, da Krush e da Michelle. Apenas duas habilidades eu aumentei o nível 7. Que são as que certamente eu ia usar mais. Então... Basicamente é isso. E também outra coisa que eu fiz aqui muito importante. Eu fui no menu e desabilitei todas as habilidades que eu não quero que eles usem. Porque quando a CPU está controlando os nossos personagens. Eles podem utilizar habilidades mesmo que elas não estejam equipadas no menu. Então para evitar que a CPU fique utilizando essas habilidades fracas. Eu desabilitei elas. Apertei o botão... Quatro triângulos aqui ó. Dá para desabilitar elas. Deixei só as quatro principais habilitadas. E basicamente é isso. Esse foi o meu regime de treinamento. Ah sim. Quando eu estava fazendo esse procedimento. Eu equipei o Training Ring. Nos meus personagens. Eu deixava o Training Ring 3 no personagem principal. Que eu estava controlando. E o Training Ring 2 nos outros dois. Assim eu aprendi as habilidades bem mais rápido. E basicamente é isso. Tendo em mente tudo isso. Ah sim. E outra coisa. Para eu saber os locais específicos que eu consegui os ingredientes que eu precisava. Eu usei um certo guia na internet que me dizia. Onde eu consegui cada material do jogo. Eu vou até colocar na descrição do vídeo. Esse mini detonado. Que tem essa explicação. Porque é o seguinte. O próprio jogo já tem um guia. Dizendo quais inimigos dropam. Que material. Se vocês forem no Journal. E forem no menu Monster. Vocês podem ver o perfil de todos os monstros. E aí fala. Quais itens eles dropam. Só que aqui só fala quais inimigos eles dropam. Não fala qual é a chance de ser dropado. E também aqui não fala quais são os harvest points que tem os itens que vocês querem. Porque tem certos materiais que só podem ser obtidos em harvest points. Ou então mesmo quando tem a opção de inimigo dropar. Às vezes é mais vantajoso conseguir um harvest point. Então esse detonado que eu vi na internet foi muito útil. Me fez economizar muito tempo nesse meu grind aqui. Então é isso. Vamos agora para. Nosso próximo chefão. E olha só quem está à nossa espera. É o nosso querido e amado Cias Malafaia. Vamos ver aqui. Eu já gastei 15 minutos de episódio. E ele fala. Então vocês vieram. Talvez eu deva dar as boas-vindas. Talvez eu deva dar a vocês as boas-vindas. A origem de toda a vida. Cias. Isso é perfeito. Eu estava realmente ansioso para acertar as contas com você. Não há necessidade de se apressarem. A pressa apenas irá dificultar a sua capacidade de decisão. Vocês podem acabar se colocando numa situação onde vocês estarão lutando por uma causa impossível. Você pode ter adquirido todas as pedras do dragão, mas você percebe que a sua batalha é sem esperança de êxito. Não percebe? O guerreiro do dragão não pode impedir a destruição de Altago. Ou mais precisamente. Nenhum guerreiro do dragão até hoje teve sucesso nessa empreitada. É isso que você quer dizer? De fato. Quantas vezes vocês acham que Altago já foi destruída desde sua criação? Quantos guerreiros do dragão vocês acham que lutaram em vão e morreram? Isso não importa. Nós não ficaremos simplesmente parados e deixar que isso aconteça sem ao menos lutar. Isso mesmo. Sempre há uma chance. Nós não saberemos se nós teremos sucesso até que nós tentemos e dermos o nosso melhor esforço. Hum, que convicção, que convicção, como é que eu posso dizer, louvável. Apesar de que eu tenho certeza que os últimos guerreiros do dragão sentiam-se da mesma forma que vocês. No final das contas, todos eles falharam. E é por isso que Altago existe. Da semente da última Altago, a próxima Altago irá nascer. Se vocês não entenderam isso, vocês nunca irão me vencer. Isso sem falar na tia. Maldito. Maldito seja. Cias, eu reconheço a sua força e eu parabenizo a sua convicção. Você pode estar certo sobre tudo isso, mas nós escolhemos lutar. Cada um de nós escolheu isso. E nós vamos vencer, não importa o que. Nós já nos decidimos sobre isso. E nada irá mudar nossa decisão. Sim, ela está certíssima. Nós iremos forçar nosso caminho em frente. E nós iremos abrir os olhos de tia. Por que diabos você está rindo? Não há nada que você possa fazer para mudar o destino de tia. Eu observei ela nos últimos 18 anos. E eu sei melhor do que ninguém que não há como salvar tia. Este é o dever que todos os aldeões de isca precisam estar preparados para encarar. É um destino cruel, mas é um destino inexorável. A decisão de prosseguir com este dever está nas próprias mãos dela. E nessa era, esta sempre foi a escolha dela e apenas dela. Vocês se atrevem a dizer que entendem ela? Isso não pode... É o destino dela, então. Chega de falação. Vamos começar. Nossa. Ele é um cavaleiro do zodíaco. Cavaleiro do desespero Cias. As condições para prosseguir com o rito do fim já foram cumpridas. Uma vez que o Guerreiro do Dragão for derrotado dentro do Poço das Almas, o rito estará completo. Eu não permitirei que idiotas como vocês coloquem um dedo sequer na minha senhora. Apesar de que eu estou certo de que ela ficará triste quando eu terminar com vocês. O meu encargo, melhor, a minha atribuição como a lâmina dupla de isca me foi concedida com o único propósito de proteger a aldeã de isca. E eu devo usar esta atribuição para esmagar a esperança de vocês. Venha, Guerreiro do Dragão. Eu devo dizer, Adol, o Vermelho. Você saberá logo em breve que os seus esforços foram para nada. E agora vamos lutar com o Cias. Começando logo com barra pesada. Lunar Dragon Blade. Beleza, tirei uma boa quantidade de life dele. E agora vamos atacar ele com pentagrama. Sword Dance. Vou tentar pelo menos usar todas as habilidades que eu tenho, né? Para dar uma variedade, né? Porque ele não é um inimigo muito difícil. Vamos pegar Rapid Snipe. E Dominator. Já peguei metade de life dele só usando todas as quatro habilidades. Agora vamos usar os outros personagens para validar uma variada aqui. Beleza. Toma isso aqui. Terran Vortex. Cuidado aqui que ele vai soltar uns ataques de longa distância. Ah, ele vai soltar um Shock Wave. Um Ground Pound, né? Rumble Brown. Ground Fang. O bom é que quando eu uso uma técnica, eu fico invencível enquanto eu estou executando a técnica. É uma coisa muito legal. Leaf Boomerang. E agora vai ser o... Vai ser o... O Gês que vai brilhar um pouquinho, né? Caramba, ele está me detonando aqui. Caramba! Se eu tivesse com uma armadura a mais peba, certamente ele já tinha morrido. Porque o que realmente está me segurando aqui é a minha armadura que eu comprei na vila, né? Nossa aqui. Cross Crusher. Beleza. Como é que? Axi Archer Bade. Sparrow Slash. Dragon Fang. Vou terminar você com o Dragon Fang básico aqui, ó. Dragon Fang. Matei o desgraçado. Pelo menos eu dei a chance para todos os três personagens usarem suas habilidades, né? Mas realmente foi uma luta fácil, porque eu fiz esse grind que eu mencionei para vocês e eles estão equipados com os melhores equipamentos do jogo, tanto em termos de arma quanto em termos de armadura. Então é por isso que essa luta foi fácil. E o Cias fala. Parece que eu subestimei você. Adol. Agora eu entendo o seu poder. Tanto como um espadachim, como um aventureiro. Cias? Meu dever era proteger a aldeã de Isk, mas eu não pude proteger Tia de seus próprios sentimentos, de seu próprio coração. Tia sempre foi tão solitária. Esse pesado... Esse... Esse... Pesado fardo... Não, o pesado fardo que aquele precisa... É, o pesado fardo... Esse é o pesado fardo daquele que precisa terminar o mundo. E ela não teve como resistir diante desse fardo. Contudo, depois de ela conhecer Maya, ela começou a sorrir. Eu tinha a esperança de que, se fosse possível, eu pudesse proteger a felicidade das duas, para sempre. Cias. Sua Alteza Real. Eu realmente... Me arrependo de ter matado seu pai. Ele era um bom homem. Por favor, me perdoe. Não apenas um bom homem, um grande homem. Tão... Tão grande que eu desejei... Eu desejava poder esquecer os... A minha missão. Yadon. Eu preciso pedir desculpas a você também. Foi pela minha decisão... Melhor, foi a minha decisão em colocar a culpa do assassinato em você. Isso foi para testar a sua força, mas eu percebo que... Eu exagerei. Este é um adeus, guerreiros do dragão. Apesar de que eu sei que me derrotar, não irá mudar o fato de vocês estarem encarando uma situação sem esperança. Eu estarei observando vocês das profundezas do Poço das Almas. Estarei ansioso para ver qual será a resposta que vocês... Qual será a sua resposta depois que vocês se confrontarem, tia. E ele virou purpurina e morreu. Cias. Mas que idiota. Eu... Eu tenho a sensação como se ele tivesse saído... Mesmo ainda estando na nossa frente. Mas... Isso é tudo. A próxima será a última. Ela está esperando por nós. Sim. Nós não temos escolha, hã? Nós não podemos evitar esta luta. E os poderes dela estão além de nossa imaginação. Nenhum guerreiro do dragão foi capaz de derrotá-la antes. Eu estou pronta. Tia. Não iremos voltar mais. Nós precisamos mostrar que nós temos a força para superar as mais difíceis das situações. Ado. Nós precisamos ter certeza de que nós estamos prontos antes de nós seguirmos em frente. Tenha certeza de que você possui absolutamente tudo o que precisa. De agora em diante, nós devemos trabalhar como um só. Sim. Quer você goste disso ou não, este é o fim. Vamos nos preparar. Então, vamos nos divertir. E colocar um pouco de juízo na cabeça dela. E é isso aí, pessoal. Eu acho que já terminou o tempo do meu vídeo, né? Vocês viram a primeira parte dos últimos momentos do jogo. Eu enfrentando o Cias. Deixa eu estar vendo aqui o tempo do vídeo. Enfim. E agora, antes de passar para... Vocês viram que os personagens falaram que a gente tem que ter certeza de ter tudo o que a gente precisa. Isso é um indicativo de que quando a gente passar por essa porta, não tem mais como a gente voltar para as cidades ou então para o mundo exterior. Para fazer compras ou obter itens. E agora, para dar uma pequena variedade, eu vou mudar meu time. Vou colocar o Dog e a Krush. É o seguinte. Porque o próximo chefão, ele não é tão rápido quanto o Cias. Então, acho que combina bem. Eu boto o Dog e a Krush. Que são personagens tradicionalmente bem lentos, né? Então, está valendo, né? E é isso aí, pessoal. Vou salvar o jogo e vejo vocês no próximo episódio, que provavelmente vai ser o último. Então, é isso, pessoal. Aqui quem falou foi o Sword Lunch e até a próxima. Falows!